Olá amigos, boa noite a todos, sejam mais uma vez ao canal Aposta Certa Palpites de Futebol Para começar, quero agradecer a presença de cada um de vocês, peço que deixem like no vídeo e se inscrevam se não for inscrito para receber novos vídeos assim que eu postar palpites únicos, palpites certos para vocês estarem ganhando Bom, vamos lá, palpites dessa quinta-feira, temos alguns jogos bons, então para começar pela Eurocopa, as eliminatórias da Euro, República Checa e Kosovo Nosso palpite para esse jogo, ambas as equipes marcam Sérvia e Luxemburgo, vitória da Sérvia, casa Pela Copa da Argentina, semifinais, Central Cótoba e Lanús Nosso palpite, vitória do Lanús, fora Pelas finais da Copa Verde, Cuiabá e Paysandu O primeiro jogo aí da final Vitória do Cuiabá, casa Nosso palpite Também pela Copa da Argentina, River Plate, estudiantes Vitória do River Plate, casa Pela primeira divisão da Colômbia, América de Cali e Aliança Petroleira Nosso palpite, ambas as equipes marcam E para finalizar aí com chave de ouro Pela Colômbia também, playoffs Cucuta e Atlético Júnior X2, nosso palpite para esse jogo Atlético Júnior com empate A dupla gold do grupo premium está em andamento Né, esse jogo aí do Flamengo E do Sport E agora está 1x0 para o Flamengo O Sport está 0x0 E se continuar assim, nossa dupla gold aí vai bater com certeza aí Green, mais um green aí no grupo premium E já sabe né, para participar É só mandar um whatsapp aí para o grupo premium 081-98525-6013 Venha ser premium Venha participar aí das nossas duplas gold Ter as nossas triplas Múltiplas E você pode pedir análise dos jogos que você gosta de apostar também Lembrando aqui é palpite único É palpite certo Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus